Música Meu nome é Leidiane Gonçalves, responsável pela Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente e para nós hoje como proponentes desse projeto, desse sonho do nosso meio ambiente é uma grande honra hoje ver essa obra sendo concluída já são aproximadamente 4 anos de proposição até a execução do projeto e hoje a gente está vendo que valeu a pena o esforço de virar campo de colocar a proposta para o comitê e sem a presença do comitê eu diria que não teríamos esse projeto então para mim é uma honra, é um sucesso a nossa parceria e eu espero que seja assim o primeiro de muitos outros Música A gente sabe que meio ambiente é sempre um desafio, né? é lindo na teoria, mas quando a gente vai para a prática os desafios são imensos e esse projeto, o desafio foi trabalhar diretamente com o produtor levar uma proposta que de fato era séria e desse legado da parte de meio ambiente até hoje é o nosso maior proposta, é o nosso maior valor financeiro então para a gente é um sucesso imenso porque hoje se nós tivéssemos mais 300 barraginhas todas seriam executadas Boa tarde, meu nome é Getúlio Fidelis Campos sou proprietário da Fazenda Valadares essa fazenda que nós estamos fazendo é filmagem aqui e eu fui contemplado com as barragens as barraginhas que o pessoal fala aí como que isso aconteceu? o Paulo Eugênio, um amigo meu ele me falou sobre essas barragens que o pessoal estava fazendo as barragens na fazenda com a intenção de conservar a água e eu achei muito interessante a proposta e logo me coloquei à disposição coloquei a fazenda à disposição o pessoal veio aqui na fazenda fui muito bem atendido e eu acho muito importante o trabalho que eles fizeram porque a natureza ela tem uma capacidade de regeneração muito grande mas a gente tem que fazer a parte da gente e o fazendeiro, muitas vezes ele não tem o dinheiro disponível é para fazer esse tipo de trabalho então com a ajuda do pessoal que fez as barragens aí foi muito legal para a gente aqui nós estamos trabalhando em conservação de solo e de nascentes meu nome é Thiago Campos eu sou engenheiro agrícola e sou assessor técnico da agência Peste Vivo que é a entidade delegatária das funções de agência de bacia do comitê da bacia do Rio São Francisco o projeto em que a gente se encontra aqui no município de São Gotardo ele foi solicitado pela prefeitura municipal no ano de 2014 e esse projeto ele foi contratado com o objetivo de realizar ações intervenções ambientais de recuperação e de proteção na bacia do córrego Confusão que forma esse balneário que está aqui atrás que é responsável pelo abastecimento do município o objetivo desse projeto é recuperar áreas de passivo ambiental que foram utilizadas inclusive na construção da própria represa que a gente está vendo então essa área que a gente tem aqui ela foi inicialmente retirada do material para a construção da barragem e ficou um passivo ambiental que compromete a qualidade e a disponibilidade hídrica do córrego Confusão do formador da barragem além da intervenção de recuperação da área degradada por meio de técnicas de geotecnia e de bioengenharia são realizados trabalhos também de proteção da drenagem das estradas vicinais com controle e disciplinamento da drenagem por meio da construção das bacias de captação que são as populares barraginhas além disso na nascente do córrego Confusão está sendo realizado um trabalho também de cercamento dessa nascente com o objetivo de protegê-la aí da invasão de animais domésticos e também de incêndios que são muito comuns na época da estiagem Música 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 Música